Em 2006, a Intel teve um corte muito forte, e eu fiz parte desse corte, infelizmente. Uma mudança estratégica e tudo mais, e eu fui mandando embora. E aí eu tive que passar pelo detox de Intel, porque quando você está dentro da Intel, você tem muita lavagem cerebral de como o mercado é pela visão da Intel. Como é uma empresa muito grande, muito poderosa, eles conseguiam, naquela época, mudar as direções do mercado de acordo com as vontades deles. Tinha muita grana para investir, tinha muita gente boa trabalhando lá dentro para conseguir fazer isso. Ela veio perdendo isso ao longo do tempo. Hoje em dia não é mais assim, está muito longe disso. Mas naquela época, então, você saía da Intel, você achava que as coisas eram de um jeito, você ia ver, não era bem assim, a realidade era outra. Eu fiquei seis meses empregado, foi muito difícil para mim, até que um brother meu, que também tinha sido estagiário na Intel, casou, me chamou para trabalhar na One Digital, que era uma agência de propaganda digital, ficava ali na Avenida Brasil. E ela estava se estruturando e tal, e me chamou para fazer planejamento. Ele falou, cara, não tem como te pagar um baita salário. Eu falei, bicho, me paga o suficiente para não ter que pagar para trabalhar, porque eu estava seis meses sem trabalhar já. E ele me ajudou, e eu fui para a One Digital, eu fiquei na One Digital quase um ano, eu acho. E eu falei, olha, muito legal a agência, muito legal fazer parte de planejamento de agência, conhecer tudo isso, fiz amigos incríveis lá, chocolate, puta broda. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais, ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, está na descrição aqui embaixo, para você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, Obrigado.